Música Bem-vindo a segunda parte do Fair Play. Meu convidado é um jovem que decidiu lançar no mercado um livro que apoia e avalia as nossas decisões económico-financeiras, bem como as nossas vendas pessoais. Ele tem uma frase que é impossível não ser considerado um marketing forte. Sucesso é conseguir o que quero. Falsos de António Tiago. Boa noite, António. Muito boa noite. Prazer. Em ter um jovem e ilustre com uma inteligência de tal ordem que me fez... Eu não vou dizer que foi a página a página, mas aqueles conceitos que mais iriam em um encontro, eu fiz questão de abrir e tirar uma análise e avaliar. Aliás, antes de começarmos o programa, até tivemos aqui a discutir alguns pontos. Primário, onde é que passou? Eu já estive a ler que o Lanchão na Uila. Pronto. Obrigado pela oportunidade. dizer que fui um pouquinho nómada desde pequeno. Na Uila, nasci na Uila, sim. Passei um tempo da minha vida na Namíbia. E após isso, tive algumas aventuras na África do Sul. O que é que é aventuras na África do Sul? Aventuras. É porque é tão jovem. Sim, sim. A procura de melhores condições de vida. E também a procura de formações diferentes. Namíbia e África do Sul. Quais são os países que mais se identificam enquanto angolano? Namíbia. Namíbia. Tem mais a ver conosco? Até um certo ponto, sim. Porque, a partir da Namíbia, comecei a ter um pensamento positivo em relação a mim próprio, em relação à minha própria família e em relação ao meu próximo. Então, eu chamo a Namíbia como um berço para mim. Onde é que fez o seu médio, a sua formação, o seu top de formação? Eu fiz na High School, Johannes Doran High School. Isto é um sindicato da Universidade de Cambridge. E isso tudo foi feito a partir da Namíbia. Ok. Pronto. Através do sindicato local da Universidade de Cambridge. Nunca foi para Londres, para a Inglaterra? Ah, uma vez, sim. Depois de quando tive que fazer o mestrado em Administração de Finanças. Como é que foi encarar um mundo tão diferente da África? Pronto. É outra realidade. Mas ainda pude ver como algo da mente. Ou seja, tudo para mim, a partir daquela altura, começava da mente. A satisfação não tinha nada a ver com aquilo que me rodeava. Eu podia ter muito bem a minha satisfação empobrecida, mas é da satisfação. E não pude comparar taxativamente aquilo que é o outro lado dos mares com a África, Angola em particular. Nós temos a nossa realidade e a nossa realidade é tão boa assim. E é tão bonita também. Levantou-me, mas é mesmo uma curiosidade. Depois de eu ter visto este livro tão muito bem estruturado, a nível económico e financeiro, individual de cada ser. Minha pergunta, quando era adolescente, quando começamos a ter a noção do dinheiro? Certo. Uma água custa 5 anos, se eu der 200, vem truque de 100. Já começa a ter critérios monetários, mesmo que precário, mesmo que indo de pequenino, mas já começa. Já em pequeno já conseguia fazer essas avaliações de gastos, de poupar, de objetivos a alcançar? Bom, eu acredito que sim. Pese embora não com muita frequência, porque alguma das ilustrações que dou, conselhos até aos pais de hoje, quando tivesse que mandar seus filhos para fazerem compra, seria melhor dar um pouquinho a mais do preço real da coisa. Isso por quê? Porque a criança precisa de aprender a fazer contas. O que foi, comprou e tem um troco. Quando chegar em casa, presta contas. Eu penso que, como o meu conhecimento foi... Fora? Foi. Não diria fora, mas a partir daqui, como a família já é humilde desde muito tempo, mesmo que tivesse que sair a fazer algumas compras, se calhar teriam-me dado o dinheiro exato, porque não teria um pouquinho a mais para fazer esta avaliação. E mesmo que isso pudesse acontecer, para mim ainda não fazia nenhum sentido. E porque depois de algum tempinho, eu creio que como aos 11, 12 anos, já vendia, zungava. Então, já tinha critérios econômicos? Não, então, financeiros? Nessa altura, não com precisão, porque só passava o tempo a copiar o que os outros faziam. O que vi a rebater agora. Na verdade, não é só fazer o que os outros fazem. É onde ligo o conceito de eficiência e eficácia. Poderei estar a fazer o que devo fazer, mas não fazê-lo bem. Ou, por vezes, estarei a fazer algo bem, mas não o que tinha que fazer. Um bocadinho, eu disse e disse bem lá para casa, quando descrevi a introdução, que tem uma frase, para mim é forte, do Martin, que diz, sucesso é conseguir o que quero. Temos todos consciência que nem todos conseguem aquilo que querem. Este sucesso é uma realização. Em que modo? Quando fala sucesso é conseguir aquilo que eu quero. Se eu pudesse mudar as coisas, mudar os termos, mudar o dicionário, se calhar. Sucesso naquilo que é o meu fraco e humilde entender, seria exatamente sonhar ou querer aquilo que é possível. Sonhar o que é possível, senão todo o resto é pesadelo. Querer sonhar é o princípio das coisas, senão se torna um milagre. Quero uma casa, fecho os olhos, ou abri-lo, tem uma casa ali, é um milagre. Mas o sucesso que trago como análise e, se calhar, aconselho para os angolanos, em particular a juventude, é de programar a mente. É bom sonhar, é bom querer, porque é o princípio. Depois de sonharmos e querermos, é preciso, ou seja, devemos ter um objetivo, devemos saber onde estamos e onde queremos ir. Chegar. E isso vai nos dar a rota a seguir. Ok? É bem possível que seria preciso, para conseguirmos o que queremos, para concretizarmos esse sonho, é bem possível que eu precise ir a uma escola formal. É bem possível que eu precise contactar o A e o B, que conseguem, já fizeram o que eu quero fazer agora. Agora, a vida é assim, o meu passado pode ser presente de alguém, o passado de Ottony pode ser o meu presente. Exatamente. Então, não basta querer. Querer é poder, mas é o princípio. É o princípio. É preciso ir à luta. Por isso a mitologia vem para ilustrar a sequência lógica. De sucesso. Sim. Manoela vem para dizer, aprender a ser, não é só ser, mas é aprender a ser, aprender a fazer, fazer o certo, aprender a ter, porque muita gente não sabe ter bem, e aprender a gastar. Muita gente gasta mal. Nós já vamos chegar a esse conceito de gastar. O António lançou esse livro, Como escapar da escravidão financeira. Quem que o incentivou a escrever esse livro de apoio? Aqui diz, um guia para o sucesso, não deixa de ser um apoio individual, para quem quiser o ler e quiser acompanhar e ter noção realmente que há técnicas para nós chegarmos a tal sucesso. Certo. E uma delas, um dos fatores que está associado a esse sucesso é, sem dúvida, a competências e a batalha em si daquilo onde se quer chegar. Mas quem o incentivou, o que levou a escrever um livro? Boa questão. Dizia que já escrevia há pelo menos cinco anos. Escrevia para si ou escrevia para algum jornal? Nesta altura, começava, bom, nada publicado ainda, começava por escrever algumas fórmulas básicas de contabilidade de finanças, o que não havia publicado, conforme disse há pouco. Isso é, no terceiro ano de contabilidade de finanças, comecei a entender alguns conceitos muito básicos, que eu penso que teriam sido ensinados, no princípio, para ser o fundamento de tudo que viria depois. Então, comecei a escrever, mas não com muita frequência. E pronto, dois anos para cá. Decide escrever, decide pôr toda a sua intelectualidade e sabedoria num livro de apoio individual para cada ser. Quais foram os fatores? Indique-me três fatores que o levaram, de facto, a montar essa monstrualidade, se assim se diz. Económica e de apoio pessoal para cada indivíduo. Certo, um dos principais, ok, vou começar com aquela que é pessoal, é algo que também ilustrei ali. E tive um terrível acidente com uma viatura que viveu 45 dias. Foi um choque tremendo para mim. A viatura só teve 45 dias? 45 dias. Comprou-a e só durou 45 dias? 45 dias. Que despesa! E quase dizimava a minha esposa. E, nesta altura, o avalista avaliava por zero. Tive que parar. E pronto. Tive muitos outros conselhos. Fazer um crédito para adquirir outra. Porque já começava a andar de carro, então, depois do acidente, não tinha como voltar a andar a pé. Mas os conselhos não soaram tão bem para mim. Ou seja, eu pensei, fazer um crédito seria, se calhar, para fazer um negócio. Então, tive que rever as minhas contas, as minhas despesas. E me levou a alguns conceitos que aprendi enquanto fazia a administração de dinheiro. Solucionar algum problema financeiro, eu tinha que ver as minhas despesas. Ok? Se calhar, diminuir as minhas despesas. Tentar aumentar as minhas receitas. Ok. Uma das vias. Ou usar essas duas vias ao mesmo tempo. Simultaneamente. Diminuir as despesas e aumentar o patrimônio. E aumentar as receitas. O que eu fiz? Tive que ver as minhas despesas. E tive que categorizar essas despesas. Em despesas obrigatórias, fixas e variáveis. Despesas não obrigatórias, fixas e variáveis. Então, comecei a eliminar as não obrigatórias. O que era necessário. Sim, certo. Depois disso, vi que também ainda tive algum remanescente. Tive que investir. Então, as despesas que tinham baixado e o investimento que me dava alguma coisa, acrescentando no meu salário, começou a dar frutos positivos. E fiquei tão apaixonado com essa ideia. E tive que trabalhar no duro. Fiz tanto que... Depois materializou num conceito. Este conceito vem para ajudar aos outros. Porque eu não gostava de esperar que eu estivesse tão distante para depois dizer aos outros. Olá, para chegar aqui eu fiz isso e aquilo. Este manual é para... Não é que fiz, estou a fazer o que está ali. Há pouco eu estava a dizer uma frase inicial aqui do António Tiago, em que ele diz o seguinte lá no seu livro. Na sociedade atual, enfrentamos uma epidemia de insegurança, especialmente nas famílias de mentalidade pobre. O que é que é isso? Famílias de mentalidade pobre. E realce lá para casa que não tem nada a ver com a posição social. Estamos a falar de uma forma de estar na sociedade, certo? A mentalidade. O que é que é isso? Famílias de mentalidade pobre. Como é que isso caracteriza? Dê um exemplo. Para não sermos tão abrangentes. Certo. Ok. Há famílias que ensinam aos filhos, aos parentes, que dinheiro ou amor. Dinheiro é a raiz de todo o mal. Princípios como esse. Faz medicina em vez de fazer pedagogia. Olha, tens que estudar para amanhã ser alguém. Pronto. Com todo o respeito, não é discordar, mas diria que na vida vivemos com dois princípios, possibilidades e oportunidades. Ir à escola me dá a possibilidade. Mas não quer dizer que terei oportunidade, sem dúvida. Em todas as profissões encontramos pessoas pobres e ricas. Pessoas que foram à escola encontramos prósperas e não prósperas. Pessoas ajudadas, também. Então, ir à escola, ou seja, incentivar tanto que a escola fosse a solução de tudo, ainda estamos com uma mentalidade pobre, o que eu denomino ali. Porque são conceitos pré-concebidos que passam de gerações a gerações e não tentam interpretar ou dar-lhe um valor de forma mais abrangente. Certo, certo, certo. Porque ir à escola é formalidade. É para, não é mais ou menos para estarmos habilitados a trabalhar. Porque, o que é que também ilustro ali, o trabalho, aquele que é independente financeiramente, não trabalha por necessidade, não trabalha para pagar contas. Quando trabalho para pagar contas, então estarei a pisar em alguns princípios. Tenho que trabalhar por prazer. E para trabalhar por prazer, tenho que trabalhar naquilo que amo, naquilo que gosto. Sim, dobro. E isso liga também a nossa profissão com a nossa diversão. Um dos exemplos agora, não querendo intercomper o seu rácio, mas eu percebo perfeitamente quando o António diz que está pedindo desculpas lá para casa, que tem noção que a escola é formal, é uma âncora, de facto, para nós no mercado, mas não quer dizer que seja a solução para nós transformarmos ou chegarmos onde nós queremos. E, sem querer, lembrei-me com este conceito, e que eu tiro o chapéu para elas, das nossas zungueiras. Elas são um exemplo, um protótipo daquilo que agora acabou de dizer. Certo. Elas chegam onde querem, com os seus objetivos. Certo. E acredito que metade delas não foi à escola. Sim. Como é que eles viram? Pronto, as zungueiras são, para mim, seriam recursos vivos, recursos humanos, recursos vivos, exemplos práticos. E porque também tive muitas conversas com muitas delas, para me dar alguns princípios. E tudo isso também, porque teve que fazer algumas contas daquilo que é a remuneração de uma zungueira, por exemplo. Fui também com os rapazes que lavam os carros. Sim. Muitos desses têm uma receita mensal, se tivermos que juntar. Bastante elevada. Bastante elevada. Mas poucos aproveitam estas receitas. Têm uma comunidade pobre. Ou seja, viverão lavando o carro a vida toda. Então, é preciso organizarmos a coisa. O princípio não é ter que guardar tudo para amanhã. Ou seja, ando hoje a pé porque amanhã vou gostar de andar de jipe. Não é necessariamente isso. O princípio da educação financeira, e também ilustrado no livro, é que vivamos bem hoje, sem comprometer o amanhã. Ou seja, manter o padrão de vida. Não ando a pé. Em vez de ter que andar de jipe amanhã, por que não ando com uma viatura ligeira hoje e amanhã? Não ando com uma viatura, trabalhos para ter o jipe. E depois, não precisamos fazer muita ginástica. Ilustra também ali que o conceito de guardar dinheiro na garrafa ainda existe. Sim, e muito. E muito. Outros, se calhar, podiam guardar isso um pouquinho mais visivelmente. Mas, aconselho que esse dinheiro fosse aplicado. Deixar aquilo que seria o fundo de maneio para o período em que estão. Não sei se 30 dias ou alguma coisa. Mas não todo o dinheiro disponível sem fazer nada. E porque o dinheiro, depois de passar um tempinho, não é o mesmo. Por causa da inflação. Então, para desafiarmos a inflação, teremos que investir. Esse apoio, dado de forma individual para cada pessoa que for ler, foi espelhado na sociedade angolana. Certo. E quando eu refiro-me pelo facto de ter sido espelhado pela sociedade angolana, e isto foi lançado dentro de uma universidade, certo? Certo. Acha que isso pode vir a trazer algum impacto para os nossos futuros jovens universitários, que já têm alguma garra de empreendedorismo nas veias, porque conheço muito um bom estudante que hoje está na universidade e já tem espírito de empreendedorismo. Já quer apostar no mundo de empresário. Isto virá ajudá-lo? Acredito grandemente que sim. Primeiro, também para ilustrar a passagem de John Candy. Em vez de pararmos e pensarmos o que o meu país faz por mim, já é a altura de pensarmos no que eu posso fazer. Individualmente. Eu acredito que, como nós fizemos parte de um corpo de Estado, cada um que tiver que fazer alguma coisa fará esse Estado melhor. Se eu tiver que empregar alguém, não só estou a ajudar a mim, o meu próximo, mas estarei a ajudar o Estado como todo. Tendo uma empresa, pagando impostos, estarei a ajudar uma nação como toda. Por quê? Aquilo vai para a cesta do Estado. E o Estado vai usar para os serviços da nação. Sem dúvida. Então, é importante eu, como indivíduo, pensar, tirar a possibilidade de receber e dar a possibilidade de ofertar. Então, estou a dar isso para a minha família. Estou a dar isso para a minha nação. Então, é o espírito que ali se encontra. E eu acredito que a juventude poderá transformar-se em ativos fixos para essa nação. António, chegamos ao fim. Mas eu não quero terminar sem que deixe uma mensagem para esses jovens, que são o futuro da nação. Estão com 21, 22 anos, estão a terminar a faculdade. E vêm com sangue a ferver nas veias e com vontade de dar o seu contributo. São muitos. E eu acredito que haja de norte a sul, há espaço para eles todos. Face ao livro e como ensinar, escapar da escravidão financeira, eu gostava que deixasse uma mensagem para eles. De jovem para um jovem. De jovem para um jovem. Pronto, tenho tantas mensagens. Vou me inserir nesta. Caro jovem, meu amigo, minha amiga. Aprenda a ser. Mesmo antes de aprender a ser, procura aprender a sonhar. Procura aprender a pensar. Procura aprender a ser. Procura aprender a fazer. Procura aprender a ter. Ou seja, merecer. Procura aprender a gastar. E goze com satisfação. Aprenda também a conviver. Ou seja, seja alguém que constroa para si próprio, para a sua família e com olhos na nação. António, muito obrigada por esse tempo dedicado ao Fair Play. Obrigada. Desejo-lhe boa sorte e espero que realmente os nossos jovens agarrem este livro. Obrigado. E que seja uma autoajuda para cada um de nós. Obrigado. Obrigada. Caro telespectador, chegamos ao fim de mais um Fair Play. Agradeço a sua companhia. Caso se queira rever esta entrevista, vá até o nosso site www.tvz1.com. Boa semana de trabalho. Boa noite. Boa noite. Fair Play patrocinado por Faz o teu caminho com Johnny Walker